Viajei o espaço e não dá pra comparar A Terra é fofa, é o meu estilo Sabe, eu vou ficar aqui um tempo Neste planeta eu posso ter amigos E pegar muitos monstros, nada vai me impedir Acho que vou chamar a Terra de meu lar Biblioteca de Graffiti Falls, leia Tudo bem, Mabel, hoje é o grande dia Grande dia! Susfina um... O quê? O quê?